Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Comprei, convido seus áudios antigos de uma hora atrás Ou boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Você já foi de azer os meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder O que ele vai responder Você dá a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí não teve o que fazer Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá a mensagem Você dá a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Ô, musical, velho! Escuta essa canção aqui ó Vai pra você Vai! Tá cheirando Minha roupa pra quê? Você não tira o olho Do meu celular Sei que seu ex errou Com você Mas eu não vou errar Desconfiar Eu nem fiz nada De zero a 100 Eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão Somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a rapariga Como eu vou trair Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar Tua dor Tatua no meio da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô, musical Ô, musical, velho! Ô, musical! Desconfiada Eu nem fiz nada De zero a 100 Eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão Sonadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a rapariga Como eu vou trair Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar Tua dor Tatua no meio da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Ele é muito fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar Tua dor Tatua no meio da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô, mulher! Tá cheirando minha roupa pra quem? Repertório! Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Na cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Eu saio mais ou não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Eu tô beijando Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí Escuta essa bomba aí Escuta essa bomba aí Eu quis fazer Eu não diria hijo pode vergonha Eu tô ins ganzen E aí eu tô na bagaceira Ouhin Eu fiz tudo na sua cara Saí perfumado, arrumado e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tava acertado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Ou precisou de cuidado Nesse sono Qual dos dois é mais cuidado Tchau, Guaqueiro Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Disse adeus Quero ficar Você se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Eu disse adeus Quero tu ficar Você se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Eu disse adeus Quero tu ficar Você se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Eu não sei Quem é o louco Entre nós Sucesso Sucesso Rafaela Saz Tchau, Quero Mais uma que tá no repertório Mais gostoso Brasil Tchau, Quero Escuta aí, ó Quero Guarde o seu sorriso Só pra mim Eu te dou Eu te dou o universo E meu olhar Se sentir na pele O arrepio São meus dedos São meus dedos Te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã Sou fã Se medir Sou fã Número E com você Sou fã Da vida Ô, música ouve? É 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 Sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã se medir na Sou fã número um E com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Eu sou fã sem medida E com você sou fã da vida Sou fã da vida Você é uma esquentada demais Essa música vai pra você Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Me arrependi Não paro de pensar Mas tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente Travado e sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Sempre tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Fosse resolvida Quando nós dois pelados Sempre tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desse meia volta E voltasse pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado 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 Antes de fazer Eu fui inconsequente Eu fui inconsequente Travado e sangue quente Eu fui inconsequente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu Sempre tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga Fosse resolvida Quando nós dois pelados Sempre tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desse meia volta E voltasse pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu tivesse respirado Fui respirado Fui respirado Se eu tivesse respirado Nós dois teríamos voltado pra cama Estava tudo certo Me vem um chiclete Uma dose de black E um cigarro Me alvor Pra ver se consigo ter um diálogo Quando eu falo com amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto Cruel Eu sei que é Também eu sigo de amigo Que hoje eu pincelava tu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta De ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta De ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Cruel, eu sei que é Também eu sei que o diabito que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta e fechando a conta porque não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta e fechando a conta porque não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto E ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta e puxando a conta porque eu não dou conta de ver ela Vou ter que beijar no rosto Escuta aí Tá viciando outra boca como fez comigo Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai chamar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Que se vai levar dela Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Bebendo esperando a rasteira Quem se vai levar dela Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tá viciando outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo jeito Vai usar o mesmo jeito Que usou pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três relatos por ela Bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tiago Aquino Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele que depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Tá fazendo mágica, mulher Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Aí, beam, olha Imagine, twenty three of you Oh,ANN, seeie no Tião Iraquino Komodo de amor Falando de amor Oh, ценny O nosso amor Música De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua vida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Sou o seu erro, vida Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Bora, mulher Sabe por que sua vida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Joga, 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 joga Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria, me esqueci, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia É cai sim, moleque O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Como é que foi Meio que morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir no cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhas E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro pra casa Saudade com tudo e foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi O repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá ver Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir no cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhas E as roupas, as coisas são espelhas E as roupas já não estão no mesmo lugar Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi Me ver morando em outro endereço Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa tubo alto No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu hortamor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu hortamor Já derrubo em meia caixa Dessa tubo alto No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu hortamor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu hortamor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu hortamor Nesse seu hortamor Nesse seu hortamor Tem que ver todo Tem mais ele do que eu nesse seu hortamor Tem que ver todo Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que é terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Não te esquecer Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Porque por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se cê não quiser Nada a sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada a sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Você não sou bagunça Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra ou porra ou porra ou porra nenhuma Se não quer nada a sério eu espero Eu não sou bagunça 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 Mas antes de você gostar Já em outros meses Tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado pra esse desespero Fiquei sabendo que sua boca tá beijando o outro E a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos não vê A saudade não sente Não pode piorar O estrago recente Se postar com outra Eu fico doente Mas antes de você postar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você postar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Eu não tô preparada pra esse desespero Tá preparado ou não? Desespero não Mas no estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Bloqueia, desbloqueia Bloqueia, desbloqueia Brasileiro Tudo certo Tatião Me desbloqueia primeiro Desbloqueia Desbloqueia Desbloqueia, vi Desbloqueia Boris Cedês O cara das bandas O cara das bandas Pelsas Deus Deus A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL